A Comissão Interamericana de Direitos Humanos processa petições em três etapas, avaliação inicial, admissibilidade e mérito. Em determinadas circunstâncias, a Comissão pode remeter o caso à Corte. Os pedidos de medidas cautelares são processados de forma diferente e podem ser decididos no prazo de uma semana ou vários meses. Dependendo da urgência e das informações apresentadas. A Comissão tramita petições e solicitações de medidas cautelares com o apoio dos advogados que trabalham em sua Secretaria Executiva em Washington, D.C. Dentro de algumas semanas depois de receber uma petição, a Sessão de Registro de Secretaria Executiva da Comissão envia uma confirmação por escrito ao requerente e atribui um número à petição. As petições são avaliadas de acordo com a ordem de recebimento, a menos que haja razões urgentes para avaliá-la prontamente, como, por exemplo, jovens, idosos, pessoas com doenças terminais ou se é apresentado um padrão sistêmico de violações. O registro decide tanto por abrir o processamento do pedido ou recusá-lo sem uma análise mais aprofundada. Se as informações fornecidas são insuficientes, o orgão pode solicitar informações adicionais ao peticionário. Nesta fase, a comissão baseia-se apenas nas informações apresentadas por escrito pelo requerente para determinar se a petição preenche os requisitos do artigo 28 do regimento. O Estado não é informado e não participa. Caso tenha sido aberto o processamento do caso, o processo é transferido para a Sessão da Secretaria Executiva com responsabilidade para esse país. A petição e as provas são enviadas ao Estado para sua resposta ou observações, o qual deverá apresentá-la no prazo de três meses. Nesse ponto, a comissão pode ajudar a negociar uma solução amigável entre as partes. Na fase de admissibilidade, a comissão decide se tem competência sobre o assunto com base em onde, quando e sob qual responsabilidade do Estado a aleijada violação ocorreu. Além disso, determina se a petição atende a não duplicação, os requisitos de exaustão e pontualidade, se os fatos aleijados tendem a caracterizar uma violação das obrigações do Estado em relação a direitos humanos. Os comissionados consideram os argumentos e provas do Estado e dos peticionários e podem realizar uma audiência ou uma reunião de trabalho para coletar informações adicionais das partes. A comissão publica uma decisão sobre a admissibilidade e a envia ao Estado e os peticionários. Se a petição é admissível, é dado um número de caso e, então, entra-se na fase de mérito. Às vezes, a comissão poderia analisar a admissibilidade e o mérito ao mesmo tempo e emitir apenas um relatório, como quando a vítima aleja a violação do devido processo, que também o impediu ele ou ela de esgotar os recursos internos. Na fase de mérito, o peticionário pode solicitar assistência financeira do Fundo de Assistência Jurídica para custear o caso. O peticionário e, então, o Estado têm quatro meses para apresentar argumentos iniciais sobre o mérito, podendo também apresentar informações adicionais, por escrito, em reuniões de trabalho ou uma audiência pública perante a comissão. Os comissionados decidem se o Estado é responsável pela violação dos direitos da vítima. Verificando uma violação, a comissão prepara um relatório preliminar e uma lista de recomendações de como o Estado pode reparar a violação e evitar a sua repetição. O Estado tem três meses para mostrar que vai cumprir as recomendações. Caso contrário, a comissão pública o informe de mérito e o envia à Corte Interamericana. A comissão somente pode remeter o caso à Corte, caso o Estado tenha a sua jurisdição, e depois de considerar a revisão da vítima e peticionário, a gravidade da infração e a relevância do caso para a jurisprudência interamericana e dos sistemas jurídicos nacionais. A Corte emitirá julgamente sobre a admissibilidade, o mérito e reparações, podendo realizar as suas próprias audiências. Depois de uma decisão sobre o mérito, as partes informam sobre o cumprimento das recomendações. Peticionários devem manter um relacionamento com a vítima e organizações locais, que podem fornecer informações e ajudar com negociações e defender o cumprimento pelo Estado. Legenda Adriana Zanotto